Fala aí pessoal, aqui é o Matheus, hoje a gente tá jogando aqui um pouco de Forza Horizon 2. Estamos aqui na Europa e a gente vai pegar uns carros aí pra gente montar uns carros de lift aqui. E Forza Horizon 2 é um joguinho que já faz um tempinho que foi lançado, mas eu gosto pra caramba, tem bastante lugar legal aí pra você explorar, fazer drift nele. E a física do jogo também é bem interessante, eu particularmente gosto. Tem gente que não gosta, mas eu até acho legal. Vamos falar que eu acharia até melhor do que a física do Horizon 3. Deixa eu ver um carro aqui, o que é fácil. Eu não tô muito acostumado a jogar com a física desse jogo, então eu vou pegar um carro que já é mais manjado, né? O que a gente tem aqui? Tem um 370AZ, tem um Nissan Silvia, tem um Fair Lady Zito em Turbo. O que seria? Gostei desse carro aqui. Vamos pra ele. Vamos fazer um teste com esse carro aqui e ver se ele, sei lá, tá decente. Pega ele na cor vermelha mesmo, 18 mil. Vamos comprar o carro. E aí com ele a gente vai fazer uma... Uma tunagem para o Drift aí. Não. Vamos começar aqui a nossa tunagem. Custom Upgrade. Trocar de motor. O que que ele tem? Tem um... Esse aqui, se não me engano, deve ser tipo um RB26. Motor de Skyline esse aqui. Esse aqui é um V8. Um V8 até que é interessante colocar. Não sei quanto de potência que eu consigo fazer com esse carro aqui. Tá, vamos começar aqui a mudar as nossas peças aqui. Eu acho esse carro legal pro caramba. Eu acho que eu gostei mais esse daqui. Primeiro a gente vai aí, obviamente, né? Xunar o carro. Pra falar a verdade, eu gostei mesmo do original. O original ficou legal. Nossa, meu Deus. Não, vou deixar de novo. Colocar esse daqui que é mais... Disfarçada. Eu vou querer colocar isso aqui? Não. Colocar umas rodinhas maneiras. Vamos ver o tamanho que é roda. 2, 2, 5, caramba. Nossa, eu sou o maior do tolão já. Vou trocar essas rodas aqui, ó. Calma, as rodas... Legais aí nele. Vamos ver se tem mais roda aqui. Faz um tempinho que eu não jogo esse jogo aqui. Essas daqui são legais. Vou aumentar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui na frente aqui. Depois a gente vê como fica quando a gente manda suspensão essas rodas. Embreagem eu vou querer... Embreagem de corrida. Acertar a troca de marcha. Aqui eu só vou colocar o... Acho que eu nem preciso colocar essa transmissão aqui mesmo. Ah, não preciso mudar isso aqui. Diferencial eu vou querer. Para a gente poder ajustar. Freio a gente só vai pegar esse aqui mesmo para a gente poder ajustar o freio. Suspensão para a D-Rally. Falando nisso aí vai ter o Forza Horizon 4 aí. Tomara que... Se coloquem aí a nova suspensão aí no... No Forza. Deixa eu ver se tem alguém mais se chama. Coloquei aqui legal. Daí, ó. Colocar essa aqui toda. Não sei se precisa. Acho que não precisa. Só isso daqui já vai estar de bom tamanho. Redução de peso. A gente vai querer aliviar um pouco. Nossa. A gente vai chegar a 284 quilos do carro. Meu Deus. Ué. Por que o Andal me chamou aqui? Espera aí. Fala aí, Randall. Alô. Ah, eu ia falar que vocês entrarem aqui no grupo. Não, estou no grupo, mano. E entrar na minha sessão. Porque eu não estou conseguindo entrar mais de vocês. Estou fazendo isso. Espera aí, mano. Que eu estou... Estou fazendo live aqui. Eu estou na sessão. Você quer que eu tente te convidar para essa? Ou o quê? Essa daí eu não estou conseguindo. Está dando o erro toda hora. Tá. Eu tive que criar. Bora entrar no grupo lá deles. Daí eu aviso para eles entrarem na minha sessão. Beleza, beleza. Tranquilo. Só estou terminando de tonar o carro aqui. Demora. Fizemos aí uma redução de peso no carro. Agora vamos vir aqui para a parte do motor. Querer um escape. Legal. E aí, mano. E aí, mano. E aí, eu não sou o host da sessão. E nem o bagulho lá. O Randall falou que ia entrar lá no seu grupo lá. É, e eu entrei aqui. Eu falei que ia entrar aqui. Que merda. Que merda. Não é, mano. Que merda. Ô, mano. O swap de RB nesse jogo aqui é legal? É, velho. Sei lá. Você prefere o quê? Mais ou menos. Tem que botar turbo, tá ligado? Mas você prefere... Não, eu fiz um V8 agora. Fiz um... O S3 V8 eu curti. O D40 V8 eu curti também. Mas sei lá, velho. É, é gosto. Fique o seu só mais peso aqui nesse Ryzen. Ah, mano. Eu vou meter um... Vou meter um RB aqui no Nissan aqui mesmo. Tu que joga no volante? Não sei, hein. Vou meter um RB no volante mesmo e... Fé no pai. É um pouquinho mais pesado. Vai, Deus. Colocar um escape. Com quantos de potência você deixa os seus carros mais ou menos? Ô, velho. Nesse aqui eu tô deixando alto, bagulho. Tô deixando com no mínimo 600, velho. No mínimo. Pô, mas é o S13? Ô, velho. Pois é. Eu não me adaptei a deixar os carros fracos nesse jogo. Parece que o carro não tem força pra abrir as curvas, velho. Mas é. Ô, o Milton tem que fazer isso aí, velho. No Ryzen 3 eu deixo no máximo uns 520. É? No mínimo 600, velho. Ah, vou colocar uns 400 e pouco aqui nesse carro aqui. Sei lá, velho. Sei lá. Vou ver como é que fica. Não sei o que que eu tô seguindo o Paulo aqui, mano. Eu tô seguindo, velho. Ah, já que eu tô seguindo ele vai taparar aí. Ah, é. Agora eu terminei de tunar o carro. Pô, viado. Caralho. Eu tô testando o carro. Caralho. Pera aí, mano. Vamos. Agora que a gente tunou o carro. Agora a gente vai ajustar. E aqui eu vou ajustar mais ou menos aqui com o que eu sempre faço, que é aumentar. Eu sempre aumento bastante a pressão dos pneus aqui. Porque o Forza, ele tem, sei lá o que que ele tem, mas parece que a física dos pneus dele sempre tem muito grip. Então aqui eu encurto as marchas, porque ela rendeu um pouco mais. Aqui na frente eu gosto de jogar com bastante camber. Eu aumento o caster todo pra ele maximizar o ângulo do camber ali. E atrás eu geralmente coloco dois graus a menos do que na frente. Aqui é convergência e divergência. Eu não lembro se eu coloco pra cá ou pra cá. Não, quero pra fora. Agora eu vou colocar um pouquinho pra fora aqui. Esse aqui eu vou colocar mais pra fora de divergência pra soltar um pouco mais a traseira do carro. Barras estabilizadoras. A gente endurece mais a de trás pro carro ficar mais previsível, né? Aqui como eu coloquei em molde e rally, elas vão estar todas bem macias e a gente vai deixar elas endurecer as moldas, né? Deixar elas mais estáveis. Que isso aí deixa o carro mais preciso na hora do drift. E aqui a gente vai abaixar tudo, vou deixar só um pouquinho aberto na frente pra ele poder ter um espaço ali pra fazer o esterço. Esse aqui são os amortecedores. Esse aqui são os amortecedores. O amortecedor não influencia muito, mas geralmente eu deixo os de trás mais rígidos do que o da frente. Esse aqui é pra controlar quando tem tipo algumas imperfeições na pista, como que o amortecedor funciona. Aero já não precisa mudar nada. Pressão dos freios eu gosto de usar a pressão bem baixa, principalmente quando você tem carro mais fraco. Eu gosto de colocar o balanço dos freios pra ficar nos freios da frente. Eu acho que é pra esse lado aqui. Diferencial 100%. Diferencial sempre fica blocado. Ou seja, as duas faldas de trás sempre giram ao mesmo tempo. E aí a gente tem aí o nosso Fairlady Z versão S Twin Turbo. Vamos trocar a cor dele. Sei lá, quero trocar a cor dele. Achei muito bonitão. Nossa, a cor está aqui legal. Vamos ver as rodas. Acho que eu vou colocar as rodas cromadas. Vamos ver. Vamos salvar assim mesmo. Acho que está legal. E aí vamos fazer um teste agora com esse carro e ver se ele realmente está funfando. Vai ficar uma merda. Vai chegar nos caras. Será que eu vou chegar? É, mano. Terminei aqui. Vou fazer um teste. Terminado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não rola, tio. Eu não vou nem ir, mano. Merda. Que merda. Vamos lá, como sempre. Estamos no bolante. Oh. Vamos ver se o RB26 ficou bom aqui. Nossa, mano. O barulho do turbo nesse jogo é diferentão. Eu não vou entrar daqui a meia hora. O barulho do turbo nesse jogo é diferentão, né? O barulho do turbo nesse jogo é diferentão. Vocês estão na... Puxa o Paulo aí. O Paulo é mais lentinho. Mas o Randal está puxando melhor. Calma, cara. Calma, quer te ajudar. A física aqui é um pouquinho diferente, né? Nossa. Nossa. Espera aí. Não precisa ir, ó. Para vocês não errar essa meta aqui, mano. Vem aqui, ó. Arranca o carro, ó. Arranca o carro daqui, ó. Aí vocês não errar essa porcaria. Daqui. Não vai buscar os caras, velho. Não vai buscar os caras, velho. Não que alguém vai errar. Dessa vez não foi eu, graças a Deus. Puta que pariu, velho. Ei. Tá. Bom. Então, não vem daí da puta que pariu, velho. Não precisou um voar lá, não, né, velho. Nossa, velho. Ele tá viajando aqui, já. Tá viajando, tá viajando. Ah, eu... Peraí, gente, que o cara... O quê? Tá aqui, mano. Tá aqui, mano. Tá aqui, mano. Eu vou gravar vocês indo de costas aqui nessa... Nesse início, velho. Olha que eu não sei quando eu tenho que dobrar, tá ligado? Não sei se eu tocando o carro ali, eu tenho que continuar aqui, então. Ah, ali, eu tenho que ir. Ah, porra, não tem que atropelar. Os caras, tá bonitinho, velho. Caralho, velho, ali. Porra, velho. Pra mim, o cara... O Ravidão bateu no Paulo, eu bati no Randall. O fogo extraordinário. Matheus, é agora, hein? Vamos ver esses negócio aqui, prestes. Ih, Matheus, largou, velho. Caralho, velho. Tava bonito, mamãe. A física do jogo é bem... Bem diferentinha. Agora que eu tô acostumando com o Motorsport 7, velho. Tipo, lá é bem mais pesado, velho. É mesmo, né? É que é levinha, velho. Caralho, velho. Tem que comprar o Motorsport 7. O que é isso? Olha lá, é bem mais pesado, velho. A direção do... Você é doido. Calma aí, calma aí. Deu o Bellato. Deu o Randall. Tá caindo de carro. Ah, o Randall quer atrás. Não, pera, aqui. O Bellato tá aqui. O Randall vai. Caralho, pera. Ah, não. Per-pecto. Mano, parece que eu tenho que encurtar pra caramba as marchas dos carros aqui. Os carros não tem força mesmo, velho, pra abrir as curvas. Os carros estão ferrando o Tachu. Eu te falei, velho. O carro do Randall. Não tem nada a ver com o Marzo 3. Vai, puxa aí pra eu ver aí. Pra eu sentir como que é o drama. O Bellato vai ter que me guiar, hein. O que é que eu tenho que comprar, velho? Virou pra direito. Nossa, fui seco já. Ai, acertei. Eu tô mesmo pra trás aqui. Ai, é proj, é proj. Diz aí, Randall. Diz aí. Direito. Nossa, velho. Eu tomei. Enchi. Que bovinho, né, velho. Mas é... Pau, pior. Perda. Nossa, que caro estresse, velho. Melhor você ir atrás, velho. Na frente, eu acho que é uma merda. Não tem prova de onde, seu carro. Esse vídeo, velho. Ô, velho, eu vou dar a vida direta aí de baixo. Eu achei que era... O cara me roda. Eu tô freitoso. Ai, é. Não tô lá de frente, não. Não falta. Pior que eu tenho a impressão que, mano, no Ryzen 2 tem os lugares mais legais de fazer drift do que no... Nossa, mano, que book foi esse que deu aqui? É a impressão, velho. Quer dizer, é. É a realidade, velho. De fato, é o que você tem que compradar. O Ryzen é o lugar, o Ryzen tem mais tempo que joga no drift. Tem que colocar uma de verniz do carro, mano. Pro carro soltar, mano. Esse carro aqui é preso, velho. Eu te falei. Você não acreditou que tinha que botar mais potência? Quando não tem os 400 HP aí? Não, tem 470 esse aqui. É o HP pra caramba, pô. Nas pichinhas pequenas dá pra andar de boa nos carros aqui, mano. Agora nos... Os carros não abrem com o mesmo, não. Puxa aí. Ai, ai, velho. Ai, ai. Acho que eu não sei quem tá expondendo tua mina, velho. Tô ouvindo o barulho aí. Que? Sei lá quem tá expondendo a mina dele. Ixi. Velho, como é? Calzinho, velho. Pera aí, ô. O Yuri falou que vai entrar. Para, velho. Espera aí, cara. Ô, meu... Não bateu. Valeu. Foi mal, é, mano. Não queria bater, não. Eu não queria bater, não. Mas, tipo... Tô parado, velho. Tô esperando jogar nessa tela sem nada na frente. Tô esperando jogar nessa tela sem nada na frente. Tem que falar que, tipo... Parece que o volante é mais natural aqui, velho. Bate. Já era, velho. Tipo, a física é um pouquinho melhor. do que a do 3, tirando o fato que o pneu é mais mais solto nossa batendo, corre porrada tá, vamo lá de novo vai, aí vocês pegam e passam por mim lá cadê o Belato? ó o Belato, ó o Belato, mas não vai fazer combinar dele de novo quer alguém? quer alguém? eu vou por ultimo mano, da moral do céu a pessoa mais amada desse grupo chegou agora ei, vamos bater o grupo agora mas eles vão tudo pegar e passar por mim aqui já ai o Fernando jogou, ai o Fernando e o Randao ontem jogou uma comba no Brasil, o Brasil perdeu foi mesmo? mano ai só foi mesmo meu deus do céu eu falei assim, carai to com maior esperança ai, não crie esperança, o Brasil vai perder perdeu culpa de quem? vou ficar no canto Fernando e Randao eu vou ficar no canto esperando esse problema o que é que tá falando meu nome ai? um negócio mano, vou falar pro senhor um negócio é demais parar com esse bagulho de Drift que Drift não traz o Exo tem que pagar os atras seleção também não cachaceiro nessa parte é, seleção também não aparentemente não tem jeito não, estamos todos perdidos mesmo e aí, Pedro entrou na exeção e agora ele entrou na exeção e o Renato vai cair iiihuuu nossa eu nem sei circuito ainda eu nem sei circuito ainda já falei, vou chegar dando voadora calma calma eita olha o Harry Potter ali tem um merda aqui ó bate no meu cão é porrada eeeeeee alguém puxa ai pelo meu deus e o Breno, velho? o Breno foi tomar bem, não voltou mais foda-se ninguém perguntou mano, seu cu caguei meu, como é que eu tô vindo gordo e o gordo tá multado pra mim? porque eles estão dando retorno porque eles estão dando retorno é carai, velho parece mas é tão bom assim, velho fica tão baixo a voz dele não incomodou mais vai ficar assim a partir de hoje, gordo a partir de hoje a partir de hoje fala sem o cu oh, fala mais baixo ai eu acho que isso, velho pra mim tá baixo olha o cara, mano foda-se o vídeo tá no clástico não não calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai não, não, quem é o de graça ai? é lógico eu bati meu carro não chega chega já vamos fazer uma fila velho bota o gordo do paulo pra puxar bota o randau e o irmão tem 20 de meio ai bota o mateus atrás do mateus o mateus o mateus mas tem que ir por último porque ele joga de volante velho ai é foda ainda mais que esse viado joga de simulação velho ele fica jogando simulação esse merda não, mas é porque ele já me explicou porque que ele joga na simulação ele tem que jogar na simulação, ele é obrigado ah, não to nem cara joga simulação Todos? Então por que você está reclamando? Pode reclamar de uma pessoa sem saber o motivo do que você está reclamando cara Ele vai lá, mexe no meio do tênis, dá uma corridinha lá e cagou tudo e morreu e é isso aí Todos? Aí faz a fila que eu te falei, Matheus vai atrás do Matheus Matheus vai atrás do Matheus Puxa ou o Paulo ou o Gordo É, deixa eu ir atrás Paulo tá mais confiante, Paulo vai puxar Eu nem aprendi a dirigir o carro ainda Peraí, qual Matheus vai na frente e qual vai atrás? Deixa eu andar no chato Pode passar, passa Mas é que eu vou gravar, viado Ah, foi mal Aí cara, aí caguei Cagou no pau, hein Cagou no pau, hein Porra, velho Passa, velho, todo mundo Ah, velho, os caras são de braço São de braço São de braço Mano Mano Acho que eu vou ter que pegar o carro e vou ter que puxar Cara, eu tô achando que o circuito... Mano Pau Pau, no estacionamentinho aqui, viado Nossa, mal que chegou na... Pega aqui onde eu tô, senhor Pau Ah, tá Lá no estacionamento É, saímos do 3 Saímos do 3, saímos do 2 Então, pra vir pro estacionamento do 2 Vamos lá, então Nossa, mano Vamos brotar lá Eu também achei Aqui ó, pra cá Ah, tu já... Ah, eu fiz É rapidinho É viagem rápida Aí ó, já brotei Ah, vai te f*** Não, não Viagem rápida Vai ser lente Porra Vai ser a velocidade do ataque Ô, Polo Já aquetei o circuito Tu que puxa, velho Pode ir pra É aquele lá Que ele tá fazendo Olha os pós Aham Olha os cones Aí ó Segue o líder Deixa eu... Deixa eu... Lembrar aqui Que ele tá o circuito Mas o cara não lembra? O nome é Circuito do Paulo E o Paulo não lembra Exatamente E tem um NPC aqui ó NPC que vai atrapalhar Dá pra circuito do Matheus aí então É, atira esse NPC aí Vai atrapalhar E o brilho Ô, louco Vou brigar Vou brigar Eu adoro Nem eu lembro desse circuito aqui Mas... Pô, tá faltando ninguém aqui no grupo Tá faltando ninguém aqui no grupo Tá faltando andar e o PNN Onde esse cara? Acho que eles tão brigando Faz a fila, hein Ai, cara Ai, cara Como é que tu tava resolvendo um problema aqui da metanálise? Tá, Paulo Cheguei pra puxar essa porcaria de uma vez Cadê o professor? Tá, mas aí Vai terminar aqui, ó Termina aqui, né? Não Eu vou seguir vocês, tá ligado? Não Pode continuar ali, velho Não Aquela parte lá é muito estranha Vamos fazer só aqui mesmo Ah, tanto faz Calma, calma 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 Mas vai ou não? Acho que vai, né? Mas morreu, né? Mas... Pô, velho Calma 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 Aí tá foda aqui, moleque. Olha isso. Véi, o jeito que eu fizer em seguida aqui é um carro forte, velho. Os carros que empatine mesmo, tá ligado? Fiquei em pneu pra caralho. Porque as curvas são fechadinhas, velho. Tem que fazer na manta, não pode ter um carro grudado. Você tem que deixar as curvas sem deixar as marchas curtas. Essa marchinha é bem curtinha. Tem que ter um lagar lá no meio, né, velho. Tem que bater aqui em mim, velho. Aô, porra, tu é porra. Ah, velho, ó, quem é que tá? Olha o cara, velho, tumultuou, mané. Porra, os caras, velho. Parou. Parou. Vai passar ali bonitamente e o cara vai ficar reto. É, beleza. Aí eu vou ficar aqui pra tentar pegar uma vez de um bom. Vai, 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 vai. Ô, não, calma aí, calma aí, dá uma segurada aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai tomar no teu cu, velho. Volta abaixo, calma aí, calma aí. Porra, tô falando aqui, velho. É um divino, velho, de boa. Ninguém te escutou não, velho. Não te escutou não, não te escutou não. Foi mal. Nossa, velho. Foi mal? Foi mal? Não, mas você tem que ter assistido aqui, mas é o último. Foi péssimo. Piscando. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Vai passar na frente. Ai, galerinha, vai ter que ficar assim mesmo no retorninho pra vocês. Pô, velho, mutei o gordo. Eu vou ter que mutar mais alguém, velho, pra não ficar mais o gordo, velho. O quê? Calma aí, calma aí, calma aí. Vou ter que mutar mais alguém pra não ficar mais o gordo, velho. Ô, bicho engraçado. Pode dizer que ele chega por outras pessoas, velho. Vê que ele consegue. Ih, roda aí. Ih, roda aí. Ah, não, irmão. Calma aí, cara. A gente me roubou pra fora aqui. Aham, essa cor vinha aqui no final é chatinha. No final parece que tem tipo um... Tem uma guiazinha, um negócio que joga com tudo pra trás. Aham. Alguém errou lá o cara. Alguém errou lá o cara. Alguém errou lá o cara. Porra, sabe que malha a pena de vocês aí? Essa porra abertona aí, velho. O cara faz a porra aberta. Porra, fake, ó. Porra, mano. Tem um carioca, viado. Ele parece o Paulo pra caralho falando, mano. Só que ele é mais carioca ainda, tá ligado? Ó, lá vem, ó. Vai começar. Porra, moleque. Eu vou te mandar um áudio depois dele. Tu vai ver, ele fala... Só que ele fala um pouquinho mais carioca. Quem? Caralho, alguém fez merda aqui. Pô, velho. Pera aqui, velho. Os caras não sabem fazer uma culpa. Meu Deus do céu, Bert. Que isso, velho? Deprimente. Todo dia é um site muito diferente. Eu tô me sentindo... Tô me sentindo a jogar com os caras da quantidade de foda, velho. Pô, cara. Os caras tão parecendo o PCC, velho. Nossa, velho. Eu acho que foi o PCC, na moral, né? O PCC ainda não roda, velho. Ai, foi mal aí, mano, quem tá perto de mim aí. Ai, eu falei que tipo... O cara que tá na minha frente aqui tá tipo... Formula Lift. Entendeu? Ah, nem tá tanto assim, não. Olha o Ganesh fazendo drift e reto. Ô, não vem com essa também de achar que aqui dá pra pôr um ângulo que só é desgraça? Que aqui não dá, viu? Tá. Tava fazendo drift e reto. Não dá, não. Ah, o traçado ele é mais... Se você botar um ângulo, ele vai dar uma... Olha lá, agora o Paulo abriu demais ou o Belato errou? Não sei quem errou ele ali. Acho que o Belato errou. Ah, passei reto. Ô, Paulo, e aí, Paulo? Ha, 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 ha. Ah, você me bateu lá com o meio arrô, eu viado. Tá, de boa, de boa. Faz a curvinha aí, pô! A gente não merda, cara de bola. Caralho, eu nem esperou os cara, velho. É mesmo, velho. É, dos caras tipo de volta... Cês tão indo tudo separado, véi, ó lá. Fena, tava tabu, cara. Tô brincando. Pela hora que eu deixei o carro morrer. Tem que vir tudo junto, véi. Os caras tão um quilômetro de distância do outro, véi. Tá arrombado. Aí, na moral, o Matheus sentiu que tá mais rápido. Não, pra mim, ele tá lagando pra caralho. Para a minha frente, não. Aqui não tem buzina, né? Não tem, não. Ai, caralho. Que isso? Mais uma fila aí direitinho, aí, ó. Ó lá, ó lá. Foi três dedos junto lá, e o resto tudo separou, véi. É claro, tem um que rodou ali na minha frente. Tudei no começo pro carro, não deu nada. Acho que perdeu demais ali. Ah, velho. Tá muito preocupado. Tá muito preocupado comigo, Matheus? Não tá fazendo seu trabalho aí. Ah, então para de rodar. É a frente, ó. Vamos concentrar aí, mano. Que nem seleção da Bélgica. É. Fazer igual o Brasil, não. É. Pera aí, mano. Pera aí, velho. Freia aqui não. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí. Pera aí. Um... Pera aí. Desculpa a trans, caralho, galera. Caramba, 180, que linha é essa? É, na moral, fiz merda. Nem eu sei, velho. O carro ficou muito reto. Aí, a marca tá logo, não sei o que que é. Ah, não, velho. Tava gravando o bagulho bonitinho. Onde é que se mexe na minha frente, velho? 240x vermelho, velho. Ah, não. Não, não, sai fora. Ei, caralho, meu Deus. Fala aí, o que eu tô arrumando a marcha nessa porra? Pera aí, porra, não vai ainda não, cara. Vocês estavam com pressa pra caralho. Eita, porra, fiquei puxado. Vai, pode ir. Que porra de pena é essa, mano? Nego dum do lado do outro. Porra, se vai nessa porra, tomando um. Como é que eu falo? Ah, mano. Eles estão querendo dar Team Booster aqui, velho. Pois é, velho. Aqui não tem espaço, não, velho. Fechadinho Fechadinho e rosinha Tá igual o cu do Matheus Fechadinho e rosinha Não, eu louco a ideia Eu louco O problema é isso, mano Os caras vão na frente Espera aí Vamos dar uma lift raceada aqui pra encostar Pra poder enxergar Caramba, essa transição Ah não, tava bonitinho, velho Tava bonitinho É que eu tenho que me acostumar com a TV alta Eu não tô conseguindo me acostumar, velho Porra, tá foda Ó a desculpa Ó a desculpa do cara Ô mano, quem é que tá me empurrando aí, velho Olha os caras, cara Não sabe esperar não, porra Nossa, o 180 Você viu isso? Calma Calma, calma Eu vou gravar isso também Ai, na moral Ai, na moral Ai, na moral Vocês viram lá o feiticeiro da copa, viada É que ele maluco é muito engraçado Ele não trouxe sorte não, velho O que é isso, mano? Ele ficou famoso Ele não trouxe sorte não Mas é porque ele não tava do lado do canário pistola Ele tava Pior que ele tava Não tava, sim Não, não, lá Na, na Eu vou jogar mais pra frente Pra fazer a gente passar a colagem em mim, né Pô, na moral Tu viu que ele é engenheiro Como é que é, né? Engenheiro Espacial, um bagulho assim Caralho, ai Meu pai falou que ele é daquele jeito de estudar, velho É mesmo Bem capaz É mesmo Ficou acordado Perdeu a vida Muito mais Não sabia Só você É isso, Murph Eu vi, hein Filma, anda Vai buscar Vou puxar essa porra Só pra falar que eu puxei Calma aí Não, não, não Não Bora fazer um team burst Bora fazer um team burst Não Cala a boca aí Faz o bagulho direitinho Que agora tá na fila boa Vou fazer um team burst Gabriel voltou ali Vai Passa a colada aqui Falou a risada Falou pra mim lá embaixo Calma aí Eu vou ter que ir Vou fazer um feed Ah, caralho Foi mót Não, eu sei que tem que puxar Eu sou muito lento Eu tô pegando Vou entrar É a potência do carro, velho É a potência do carro, velho É a potência do carro, velho E aí Aselera 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 ла Aselera Alguém bateu em mim ai Bateu em mim Tem que botar mais atrás né Eu não sei já Eu acho que alguém deu lag e bateu em mim Não mexe não Agora não tem que bater ai Agora eu vou só pegar isso Já volta ai Caralho, o lugar é pra longe Nossa Ih, é um abraço Agora eu vou pegar uma gala pra ti É um abraço 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 Ah, já era mano Caralho 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 Mas não se preocupa não, a Bélgica vai pegar a França. Vai pegar o Mbappe, o rei das corridas. O único cara da Bélgica que eu gosto ali é o Lukaku. Eu acho ele foda pra caralho e a história dele de superação é muito foda. Entra no clube aí, Matheus. Oi? Entra no clube aí. É mesmo, tem que entrar, velho. Me chama aí. Já convidei? Já convidou? Não. Sabia, não. Não apareceu pra mim. Vou ver de novo aqui. E aí, foi muito ruim essa volta aí ou... Nossa, fodei aqui. E aí, Matheus? Foi ruim essa volta aí? Não. Foi não. Já convidei, velho. Não chegou? Não. Ainda não. O que quer fazer agora? Nada. Me deu vontade de fazer isso. Ah, roubado! Eu comecei a edição cheio aí, caralho. Ô! Que porra, o que é isso, velho? Vamos ver os clubes aqui. Tadeu um TB também, né? Arrasto é um viado. A live do Matheus tá como? Bombando. Bombando de... vento. O negócio do grupo tá de 1 TB, né? O negócio do grupo tá de 1 TB, né? O... É, tá. É, deu um TB, velho. Eu já convidei. Caralho! Deu 1, né? De... De... Porra, mas tu não tá fazendo t-bush. Tu tá me amassando, cara. Achei! Tem 12 members. Não, mano, mas não tem como, não aparece a opção pra entrar. Tá? É só invite only. Eu convidei, velho. Ah, o que não? Que não apareceu pra mim. É... Será que eu tenho que sair desse? Eu vou sair desse aqui. O DDTX já saiu? Aí, eu saio. Eu saio do clube que eu tô aqui. Agora... Você saiu do grupo? Que? Agora... Agora eu posso falar, velho. Ô, o cara é muito ruim, velho. Ô, depois... Fernando, eu depois tenta me convidar aí de novo aí, por favor. Ah, porra. Pra mim não apareceu mesmo. Eu falei, velho. Mas disse que já foi convidado. Ô, louco! Onde que eu vou pra ver esses convites aí? O jogador já foi convidado, entrar no clube. Você sabe onde que eu vou pra ver? Espera mais um pouco. Às vezes demora pra aparecer, velho. Eu vou falar um pouco pra tu, Fernando. Ah, achei, 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 achei. Achei. Chamou o cara de ruim só que ele esquece que ele já foi ruim um dia. Um moló. Cadê o randauro? Cadê o randauro? Tim Brasil. A gente... Calma, mané, Cor! Aí, agora... Agora... Eu tô fazendo tudo. Now eu tô no grupo... Tipo, Manito. This is a Team Bros. Uh. O que é isso? 5-1 Team Brothers Pra mim o Fernando rodou, viado Eita Fodei não Nossa, do nada Pra mim o Fernando rodou e voltou ao normal, tá ligado? Boa Tipo, tração integral, maluco é bolado É que tá carregando vídeo pra live, né Temos quase 5 vídeos carregando pra live Fechou Boa Fechou bonito hein, Kaniachi Fechou o que sabe aí Nossa O carro morreu Morreu o que sabe aqui Pegou Pegou a calçada Vamo pegar a calçada Vamo pegar a calçada Vamo pegar a calçada Toma Vamo randão, vamo Paulo O Kaniachi tá fazendo rabia aqui com o carro aqui mano Tô tentando seguir ele Tô tentando seguir ele Tô tentando seguir ele Tô tentando seguir ele Cross country mano Tô tentando É o caralho também Só de rabia vai eu puxar essa coisa Tô tentando puxar né Tô tentando puxar né Nossa Nossa Caralho Eita Foi mal Foi mal Acho que foi me rodar Nem tô acredito Caralho Os caras tá fazendo corrida no drift Os caras já Os caras já estão se preparando Pra expansão da Fórmula Drift aí Então Os caras já estão treinando já Tô tentando O bagulho é zoar A felicidade do brasileiro é zoar Você acha que o brasileiro tá triste Porque perdeu a cola? Não Vai lá zoar a sensão então Tu Não Beleza Vai lagou tudo mano Que porra Beleza Ô louco Aí eu vou parar também Beleza Valeu mano Aí Fernando Bota um tampão aí Pra tu não vazar mais Bota um tampão aí Pra tu não vazar mais Bota um tampão aí Pra tu não vazar mais Vai vazar muito liga Deu um TB Nossa Smurf Meu carro roscou aqui Ô Fernando Fala aí pau Vai jogar CH1 aí Foi Eu já não sei Não vai ver o mais Deu um GG hoje Vamo Acontece Acontece Vamo Acontece Acontece Vamo Acontece Vamo Acontece Vamo Vamos lá. Vamos lá. É armado de tanque, eu vou de dinossauro, é, é, tá de dar pedra assim, é, é, antes de que senão, é, é, porque eu, cacique é tudo o que quer, é, é, porque eu sou idião, eu sou o cacique, eu sou o cacique, olha pra mim, eu sou o cacique, 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 Mano, eu vou deixar tudo gravado aqui Só pra vocês pararem de graça Ao vivo, mano Ao vivo, velho Ao vivo, mano Vai treitar news aí É É bom que vai dar e bota pro teu canal, tá ligado? É, tá precisando mesmo Ô louco, mano Que isso? Quem foi que passou voando aqui, mano? O cara morreu Peguei mudar o teu canal, tá ligado? Botar a casa de família Casa de família Caralho, botar pânico Casa de família Então, no caso de hoje Bota pânico na Band pra ter visualização pra dar aí E pânico na Band, o que, mano? Pânico já foi bom, mano Ah, o nome do meu canal, sabe o que eu vou colocar? Privada, sabe por quê? Porque só tem bosta Caramba, não, velho Isso tá engraçado mesmo, velho Falar pro cê Falar pro cê Larga do lift, velho Você não é bom no lift, não Você é bom nas piadas Faz stand-up Faz stand-up Que isso aí que vai dar futuro Tu não pode fazer piada Tu não pode fazer piada, não Senão é racista Não, não pode Aí, galerinha Pode entrar e pesquisar meus tweets antigos Meu pau no cu de vocês Aqui Aqui é um canal family friendly Então, não pode essas coisas Onde já se viu isso? Family friendly E o Fernando já tem módulo de tomar No cu de vocês É feta friendly esse canal aqui Ai, cara, foi mal Como é que circuito é esse, velho? Tô todo moscando aqui, velho Tô também Galerinha Fala, mano Fala, cara Fala, cara Errou Errou Eu vi, hein Eu vi, hein Oh, deixa Deixem o leak Aí pra mim O like O lago Fernando Fernando não transformou E aí fica assim Esse jeito aí, ó Malvorada, velho Ah, mano Sua transição aqui sempre me ferra, velho Você não dá o cu, Fernando Chama o Breno pra dar uma volta contigo Tá ligado que mamorar contigo Eu tô todo dia, né? Foda-se, foda Tu não tá nada no mundo Porque se você desce o cu Ia dar um papo branco Aí tu vai ver Porra Mas o seu cu, rapaz Ó os caras, mano Ó, aqui é a Family Friendly, velho É um canal da família tradicional brasileira Caralho, velho Tá ao vivo Pensando que... Ai, galera, que tá ao vivo não é? Lógico que tá, porra 100% É claro, velho Ah, então deixa eu passar a propaganda Aí, garotinha, eu quero que vocês vão me visitar lá no culteiro Eu vou estar trabalhando Nossa, mas os caras vão dar uma curva Mano, o Yuri não pode falar essas coisas, mano Porque o Yuri não foi nem 18 ainda pra estar falando essas coisas Vai dar processinho no meu canal Só pra deixar esclarecido É que a gente não tá trazendo má influência Nós não somos a má influência Porque aí depois, velho Porque aí depois a mãe dele vai assistir essas coisas aí E vai falar que a culpa é nossa Não, vou mandar o link lá pra ela Só falar o que seu filho faz online aí, ó Aí a gente vai ter casos de família aí Vai lá pro SBT lá Good Style DK Está muito Zé Petinho Nossa, mano, foi mal, hein, velho Tinha alguém me seguindo aí, eu ferrei o cara Eita, nóis, hein Aí, aí bateu o que sabe Tá bom, agora eu vou falar um pouco pra vocês Tá bom Tá bom É, novidade Não é, mano, tipo O cara que é Tá bom Tá bom Ixi Não, não, antes tava bom Ixi, o Toasted Bons Aê, foi mal E aí, Matheus, bora no GTA No GTA Fazer o que no GTA, mano? Sei lá, nossa prostituta lá dentro do... Sei lá, o que Vamos ver Alguma coisa, porra Vamos ver Mas eu não consigo ver disso, não É, mano O Fernando Caralho 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 Banho Primeiramente Não tô falando com você Primeiramente Não sei a palavra Pstolo, pstolo Pstolo Ih, é o bolgano, grosso Não, não, não Não quero saber, ptolo Quero saber de você Vai ser fúder Fala aí, pode saber Perguntei, falei O que que quer Puto, quer dar o cu Podes Peguei Pô Daí mano, deixa o cara, velho. Ah, tenho preconceito, caralho. A sua imagem só tá ficando cada vez pior. Daqui a pouco o YouTube vai te dar um pan, mano. Pô, vai me dar um pan aqui, eu sou gay. Ué, olha isso. Não tenho nada contra os gays. Não tenho nada contra os gays. E aí eu quero ver que você vai ter a dizer a sua defesa. Nossa, o que eu fiz aqui, meu Deus? O que foi que eu fiz na minha vida? Ai, velho. Tô em Alagoinha. Ai, Fred, então vai dormir, cara. Cachacinho, parai. Eu vou botar a guarda de novo. Foda-se, puta. Você já me tirou da sessão mesmo? Foda-se. Então, puta. Verdade, você tá no grupo e a gente tem que tirar também. Tira, tira do clube também. Olha os caras. Tretas ao vivo. Todas as cestas. Tretas ao vivo. Tretas ao vivo. Vamos fazer outro circuito aí, mano. O circuito aqui ele tá... Vai o mais facinho aí pra gente pegar o jeito. Eu tô começando a entender melhor. Tô começando a entender melhor como que funciona o Horizonte 2. Forte Horizonte 2. Pô, cara. Todo mundo falando aqui de bola que você quer ficar pistolando aí, velho. Se continuar assim, vai dar um ban em você. Perdão. Eu já até... É, vamos comportar... Todo mundo se comportando bonitinho aí, pô. Pô, Iu. Cê vai garotear? Garoteia não, Iu. Ô, ô. Não, pô. Não tem braço aí, pô. Big Braço Brasil. Vamo ver quem aqui. Ah, é mesmo, né? O... O Paulo... Tá no grupo. Cê chama ele de braço. Ele ficou triste. Ele falou isso. Ele sabia que o Paulo tava fora do grupo. Só que ele disse que o Paulo tava no grupo. Aí ele falou isso. Ele é inimigo do Paulo. Ele звou. Vai rodar! É, eu sempre estou falando dessa coisa. Ih, Ew, ilustro um pouco é que tu rodou também, o�. Cê viu? Eita. Viu? Você cara éca?! Eu não posso de homem, cara?! Nossa! O que é isso?! Eita, eita Porra Nossa Mó dó né mano, o pai de família morreu Ah mano, nem me fala velho Agora é vacil Bora falar das polêmicas da internet pra não pegar views assim E o coceiro Tá sendo acusado de racismo Que fio Galerinha tá muito mal Fica falando mal do cara Esse cara é gente boa pra caralho Só porque o cara é de Osasco Preconceito contra o pessoal de Osasco Só porque o cara é de Osasco Só porque o cara é cachaceiro Cachaceiro virou homem de família Agora vocês querem atrasar o lado do cara Pô Pior que o pessoal já fez até o bolão de Aí tu viu Pessoal já fez o Aquele Bruno Galhaço ainda se ferrou Foi pra botar o Júlio Cossiano Beleza, foram procurar tweets antigos Bara esse bagulho machista Falando de Júlio Cossiano Nossa, ele se ferrou Ferrou Ô A geral E ainda tem um bolão pra ver Quanto tempo vai durar o casamento com o Cossiano Já tem um bolão já Eu acho que vai durar por eles na vida Eles se gostam pra caralho Não sei Não sei Eu vou apostar Vou apostar 3 anos Até ter o primeiro filho Que bagulho O moleque foi de Osasco pro mundo Caralho De Osasco pro mundo Sabe qual que é o problema dele? Sem zoeira Eu acho que com essa treta toda Ele ganhou mais inscritos do que ele perdeu Sem zoeira Eu acho que Eu acho que o conteúdo dele Tá meio sem graça já Ele não faz mais coisa nova É sempre as mesmas Tipo, é engraçado Mano, mas Eu não preciso nem Não precisa nem falar o nome da pessoa Eu não sei Vocês estão de V8 Quem está de V8? O Snoop Fala pro Fernando citar nomes aí 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 Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Consegue ali Eu vi Eu vi o Fernando citando nomes aí Eu quero ver treta Fala citar nomes aí Fala citar nomes aí Vai ver Vou fazer o circuito Vou deixar o circuito aqui na rave Cheguei O circuitinho aí é complicado Estou quase saindo já Desgraçado Big Braço Brasil V8 Vamos olhar o naru frio Opa, o Fernando te põe de braço ao vivo Chamou? Chamou 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 uma vacilação Meu carro aqui tem uma estabilidade excelente Caralho, cara Fui humilhado Fiquei, ó Fiquei, ó Fiquei, ó Fiquei, ó Fiquei, ó Vou até sair do grupo aqui Então, uma humilhação Fiquei, ó Fiquei, ó Fiquei, ó Fiquei, ó Não sei Ele não quer falar com você Mas... Eita O que vocês estão usando aí? Não quero falar com o Bandeirante Não vou voltar E eu, cara Sorri de grobo Oh, cara O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Não interessa Não interessa É problema meu É você Palhaço O que que ele fica Não interessa? Ei Paulo Olha aí O Fernando é mofogado Ele fica bolado Eita Olha os bug Eita, olha os bug Eita, olha os bug Eita, olha o Bandeirante Eita, olha o Bandeirante Eita, olha o Bandeirante Estava tudo morto Não tá entendendo, mano O que vocês querem fazer Pô, mano Esse mapa aqui é bonito pra caramba Olha as montanhas ali atrás Coisa bonita As pontes Deu até gosto Só o céu e o mar Agora de meio lado Tipo o The Night Tá ligado A água azulzinha Pô, você está indo muito rápido aí Pega naquela parte de dentro Para com esse Lift Race aí Pelo amor de Deus Olha isso Na moral o que, mano Na moral, na moral mesmo Vou vazar, mano Tá foda Olha o Yuri, mano Só eu passei Caralho Eu já comecei errando, tá ligado? Aí veio o Kanyech Deu uma porradão Fala isso Kanyech E o Randall Tão fazendo troca-troca Reversa mais longa Porra Porra em cima Já tava bom Tá meio ruim também Não, agora sério O Kanyech e o Randall Tão no mesmo grupo É impressão Não sei Olha aí Não, tô sem vontade Não, tô sem vontade Se você não olhar Não Porque uma hora Você vai ter curiosidade Você vai lá olhar Mas vai falar Ah Não Não, mas aí Paulo Depois eu vou te mostrar O moleque que eu falei Que parece contigo O cara é igual Boa Aham Acho que ele é teu irmão até O nome dele é Rodrigo É, é, igualzinho É Paulo e Rodrigo é a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Não, não muda nada Não, amor É a mesma coisa, galera Só muda que a primeira letra do nome Tem uma perninha a mais Só isso Tem que eu puxo, Paulo? Ah, é, é, é Não dá nada Ah, é É Vou errar mesmo Ai, rapaz O nome Rodrigo é muito semelhante A segunda letra A segunda letra A segunda letra do nome É rival uma da outra Porque um é a de feminino E o outro é o de masculino Quem disse que isso é problema meu? Caralho, mulher Caralho Os deuses Os deuses Os deuses da atiração, hein Não, beleza, Paulo Tu vai ficar me dando batalha É isso mesmo Tu tá putido Não, rapaz Não, não, não Caralho Ih, ó o cara Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz 100% Desumilde 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 Mano, cadê o Caniache, mano? O cara já deve estar offline O Caniache pediu pra convidar ele Isso, velho Tô fazendo troca-troca, cara Porra, DGN, Breno, DF, homem Porra, né? Ah, não Esse moleque não entrou no grupo, não Não é possível Sai, Kenan, sai O Kenan tá no grupo? Porra, tem um monte de mensagem aqui, velho Eu acho que tá, velho Não, tu acha que o Kenan entra no mundo onde só tem merda O cara é... O Kenan tá aqui? Ele é o merda Ele tá mesmo, velho What's up, Kenan? All good, man Fala até baixinho, tá ligado? Fala até baixinho, tá ligado? Ele não vai entender nada, mas vai ter falado Eu tô nem certo pra mais Ei, Kenan, como você é velho, mano? Você sabe, nós estamos fazendo como um... Não, Matheus Nós estamos fazendo como um live stream, mano E tem algum tipo... Contento, sabe? Não, mas sabe o que eu fico muito chateado? Eu conheço o Matheus há mais ou menos quase sete meses Acho que é sete meses, né? Se eu peço pro Matheus falar inglês, o Matheus não fala Agora o Kenan, quieto com o Matheus fala É lógico, mano, o Kenan entende O Kenan vai entender Ué, pra que que eu vou falar inglês com você? Não, beleza, Matheus Beleza, Matheus Ah, pelo amor Que gordo, cara Tá me achando agora com um cara de Google tradutor? Não, não, o Matheus, ele é muito vacilão Eu? O cara é como? Ah Eu já mudei Ué, mas você quer que eu fale como com o Kenan? Você quer que eu fale como com o Kenan? O cara só fala inglês, eu tenho que falar inglês com o Kenan O nome dele é Kenan mesmo? Não Fala português Ué, mas ele não entende Tá com fome, né? Que tu acha que ele quer Esqueci Esqueci Espera aí, Paulo Ih, tá com o motor V8, eu tô com o RB, cara Ih, cara Mano, os pneus desse jogo parece que é muito curioso Fala Tem, tem o Presser, daí Vocês tem adesivinho da D1TB aqui? É que eu acho que não Hummm Eu fiz um lá, mas eu acho que não compartilhei não Mas tá mó simples Pô, você sacou aqui, hein? Ficou maneirão, hein? Esse grupo fica caralho, hein? Ficou caralho Caralho, o Bren... Ah não, a live tá... Não é possível A live do... Oi? Porra, vai tá igual o de Noriqa Oi? Tá pior que a PC, hein? Pô, minha live aqui tá imperando aqui, velho No momento nós temos duas pessoas assistindo O Randal tá com voz de macho, ou é impressão minha? É o Randal, é o... Ele não tá aí falando É, agora eu tô até me animando mais a jogar Obrigado aos dois pessoas que estão assistindo E eu não sei quem é Entra aí, Breno Vai entrar Vai entrar Caralho, ainda bem que... Vai falar um tempo off só pra não ver o... Ai, velho Olha só, o Randal voltou Eu não vou fazer isso Randal Mas eu não tava falando da cor Mas eu não... Eu tava aloprando o Fernando aqui agora Aí ele não falou Aí o Fernando me mutou, eu fiquei feliz Aí tá, eu vou te mutar também Parece que ele tá conseguindo uma conquista P0rqq tu vai ganhar um milhão no p0rqq Pô, se for assim até eu muto. Vamos pra todo mundo mutar ele, pra deixar ele o cara mais feliz. É mesmo, se eu muto ele já tá feliz, imagina todo mundo. Mano, eu vou ser obrigado a colocar o adesivo do Ken Block no meu carro, velho. E o da Monstra. A gente tava falando do... Porque... 100% Drift. Foda-se. Foda-se. O que você tem contra? Já já vou sair na real. Vai entrar aí. Isso aí não. Ô, vamos pra outro lugar aí. Sei lá, fora as docas aí. Tem outro lugarzinho aí da hora. Tem um cara que falou. Eu não cheguei. Ih, o RB dele morre aqui, velho. Aqui. E aí, velho. Ah, raspei aí no caminhado. Pega, Nina. Pega, Nina. Pega, Nina. E aí, Breno. Acabou? Acabou. Porra, aí sim. Compartilhou? Nada. Eu ia numa status aí. Compartilhando? Eu não vou baixar. Compartilhando? Você é meu concorrente. Pode compartilhar que eu baixo. Não, mas eu não vou baixar. Não. Menos um. Não, mas aí eu... Não, mas... Não, mas é menos um. Caralho, caralho. Tá abrindo um salgadinho aí. Porra, tá frio, velho. Tá metendo louco, né? Abrindo um salgadinho. Caralho. Como é que você sabia, mano? Porra, eu sou gorda. É, Yuri, né? É. Tá tirando. Falou aí, ô... Viadinho do Pará. Porra, no dia que a gente vai pessoalmente, eu vou te dar um apirocar. E aí, ó. D2 Drifters. Valeu, é viado. Ué, tucana. Pô, falei pro cara esperar, o cara não é agonitro, tá ligado? Pô, falei pro cara esperar, o cara não é agonitro, tá ligado? Me deixou pra trás. É um vagabundo mesmo. Caralho, velho. Ficou muito foda, viado. Eu sou foda, né, cara? Caraca, mano. Ah, mano. Ih... Não, esse é o pau verdadeiro, quando ele fala... Quando ele fala assim, ó. Ah, ficou da hora. Quando ele fala assim, é que ficou feio, velho. Ah... Ficou foda, né? Ficou foda. Ficou foda, velho. Ficou foda. Ficou foda, velho. Ó, ó, ó. Vamo manter o respeito. Isso aqui é um grupo de respeito. Respeito. Ih, ó o cara. Ó o Breno. É viado, hein? É, demorei só um dia, pensei que ia demorar mais. Olá, homofobia, vamo processar o Fernando, procurar os tweets dele antigo que deve ter alguma coisa, hein? Ah... Bora, né, galera? Para com essa gracia, é que mano, hein? Onde é que ele poderia fazer drift? Não faz circuitos aqui não, velho. Tá entrando. Ah, tem aquele lugar lá, velho. Aquele lugarzinho lá que o Randall, o Paul e o... Ih, quem que me chamou? Gustavo, vou te fazer drift. Mano, eu só não sei... Eu não sei uma coisa. Se o Fernando, ele... Tá geral desanimado aí, pelo que eu vi. Tá. É o quê? Eu não tô, não. Fala do Brasil? O que você tá desanimado por causa do Brasil, ou o Randall? Ah, chega. Randall tá desanimado por causa do Brasil, gente. Tá chegando a hora. Pra nada. Mano, hoje foi difícil mesmo pro Brasil. Só tem coisa do Brasil. Ah, velho. Acho que eu vou vazar, velho. Pô, Fernando, eu tô ensinando, não. Você quer que eu vá? Agora tá entrando. Vaza mais. Agora eu vou vazar, te ferrar. Te convidei o dia inteiro pra jogar, tu não quis. Ai, não vou agora. Meu ovo. Ah, então tchau. Quer que eu te expulso do grupo aí? Eu te expulso. Mano, hoje tá só despreto hoje. Eu bati no Randall. Mano, eu não vi não, velho. Se eu conseguir fazer alguma coisa, tu não. Não, meu Deus. O Randall. O Randall. Calma, o Randall. Nem sei. O Randall. É o Randall. É o Randall. É o Randall. É o Randall. O Randall. É o Randall. É o Randall. Já começou da hora já a piada. Já começou bem já. É. Não sabe nem começar o negócio e já... O cara já... Cadê o Belato? Cadê a minha piada? O cara já destrói a piada antes de terminar já. Fargo faz tempo. A piada já nasce morta. Pô, o Belato é gay, né? Pô, mas ainda estão aí, velho. Fala pra mim, se a gente não ficou um tempão sem falar nada e do nada saiu. Não tem uns outros circuitos pra gente fazer, não? Ele falou que a gente... Ah, não. Ah. Posso fazer uma coisa pra vocês? NÃO. Pô, porque eu não consegui... Eu vou falar. ...e a mesma coisa pra vocês falassem. Eu vou falar. Acho que o santa gelo. Não tem o santa gelo. Não tem o santa gelo. Aí já, vou vazar, eu acho. Hmm, não. Valeu, Zé. Quem apoia a minha saída? Tá na mão, me convida aí. Eu. Eu. Achei que o Coutinho Achei que o Coutinho O Coutinho Na minha conta ali foi uns 2, 3 pênaltis. Pulo! Pulo! Não tô falando sério, o do Neymar foi mais ou menos. O Neymar eu não achei que foi pênalti não, mano. Acho que foi um pouco forçado ele falar que ali foi pênalti. O do Gabriel Jesus. O do Jesus. E o do Neymar que foi pênalti, né? Ah, mas nem vi tanto assim, né? Mano, os caras... Os caras... Os caras não carregam... Mano, eu vou falar uma coisa pra todos aqui. Um jogador e que tirou a dele. É isso que é a seleção. Não, mas tipo... Contra a seleção é muito fácil de parar, mano. É só chegar dando um trancão que o maluco sai voando. É isso, é verdade, mano. Mano, mas os caras da América é muito alto, velho. Os caras da América parecem uns postes jogando, velho. Aí, na moral... Na moral, mano, os maluco eram grandes, velho. Eu já sabia que no primeiro estante ia sair o gol. Foi o que eu falei, mano. O jogador brasileiro é todo de cristal. Qualquer coisa em arcaio... É... É... Caia sua, velho. Não pode nem... O problema, mano, é que tipo assim... O problema... Acho que o problema... Não, não é isso, Randal. É porque eles são muito leves, tá ligado? Não tem um jogador com força. Não, mas você vê... Mano, os caras... Não é, mano. Mas você pode ver lá o... Como que é o... O Miranda lá, mano. Ele tava marcando pra caramba o Lukaku lá, velho. E aí que o maluco era pra fazer dois dele, velho. O Lukaku... Foi tipo um... Não, ele tipo assim... Aí, não... Na moral... Que eu achei que... A história de vida do... A história de vida do... Foi de vida... Foi mal, velho. Na moral... Ele fala que... O Bodele ligou pra ele... Um tempo antes dele... Entrar numa partida... Que era a final dele... E o Bodele ligou pra ele e falou assim... É... Cuidado com a minha filha... Não lembro... Aí, ele... Que ele falou que... Que ele queria deixar e tal... E ele... Quer ver se... Mas o Lukaku é da Bélgica mesmo? É que a vida continua... É... O Lukaku é da Bélgica, ele mesmo. Não... Não, não... Mas só que eu tô perguntando assim... Se ele é natural... Da Bélgica... Ou ele é naturalizado... Não, não... Se não me engano... Ele é de um país... De um país que era... Era meio que uma fome... Ai, velho... Tá aí aonde, Breno? Eu tô lembrando... Sabe quem deveria estar jogando na seleção? Tô lembrando certo aqui... Sabe quem deveria estar jogando na seleção? É... Vai, vai, vai... O Diego Costa... Que tá jogando na... Ele é brasileiro... Sabe que tá na... Tá na hora, velho... Já se naturalizou... A partir do momento que você naturalizou... Ele não... Tá na hora da seleção brasileira... Sim, velho... Tá na hora da seleção brasileira... Traiu uns caras pra se naturalizar brasileiro... Porque você vê assim... As... Alta seleção estão ganhando as coisas... Só porque tem um monte de caras naturalizados... Problema... Problema da geração... Tipo, se for pegar uma seleção... Se for pegar uma seleção só de cara da Bélgica... Eu acho que não ia dar tanto assim, não... Vai ter um monte de caras naturalizados... Tá ligado... Todo mundo perde o gol, velho... Tô louco... Aí, viado... Cês pararam pra perceber, né? Tá ligado? O maluco é muito bolado... Magro... Tem força... Ih, vai chover, velho... É muito bolado... É mesmo? Tá aqui, né? Ih, ninguém... Ih, ninguém... Ele é... Ele é... É... Ele é muito... Leve, tá ligado? Vai andar, vai... Ih, eu vi... Braço... Meu... Sem contar que o PD, ele zoou... Logo nas primeiras entradas que ele tomou... Por isso que ele não jogou o que ele tinha que jogar... É, não... O Neymar já tava quebrado já... E o... O Coutinho também já devia estar meio zoado já... É... É aquilo... O mundo da seleção é isso... Eles não tem, tipo... Jogadores que mexem tudo pra esse tipo de jogo... Ah, mano... Mas acho que nem vai ter, velho... Ah, mano... Tipo... Parece que o problema, né? Parece que a seleção meio que tipo... Tava meio desorganizada, velho... Nossa, vai chover, velho... Vai chover, velho... Não, mas tá... Os caras... Assim... Se... Vai chover, vai chover, vai chover... Caralho... Brasileiro é fora... Se você vê quando a seleção do Brasil se organiza certinho, mano... Pode até não ter os caras assim mais decisivos... Mas os caras jogam bem, entendeu? Ah, mas vou falar um bagulho pra todos... O problema é que... Os dois gols foram muito bem... Não... O primeiro gol... Ali no primeiro gol... Não, não... Vamos lá, mano... A bola pegou na trave no começo do jogo... Meu Deus do céu, mano... Mano... O primeiro gol... Eu acho que foi meio que um acidente, entendeu? Acho que não tinha muito o que fazer, mano... Aquele gol contra ali... Não... Mas assim... O que eu tô falando... Não é nem isso... Eu tô falando assim... Foi gols bestis, tá ligado? Agora... Agora... Agora o segundo gol, mano... O segundo gol... O segundo gol... O segundo gol... É... O que eu tô falando... Se eles tivessem aberto ali na ponta... Coisa que... Tomaram o gol... E eles continuaram insistindo no erro... Porque no segundo tempo... O Lukaku só não fez porque o... O Miranda fez umas faltas nele, tá ligado? É... O Miranda jogou pra caramba, velho... É... O Miranda... Ela obstruiu o Lukaku... Aí... É aquilo... Se o Lukaku quisesse amassar também... É aquilo... É aquilo... O Lukaku... Falou que... Ô... Na moral... É muito bolado, velho... Parece um bicho... Correndo atrás dos outros, tá ligado? É muito grande, velho... E... Tu viu... Não sei se tu viu na... No replay da jogada... Formaram quatro jogadores em volta do Lukaku... E ele teve visão de jogo... De tocar na lateral... E... Fica burro isso... Eu vi, mano... Tipo... O lance é que... O que? O lance é que... Mano... Acho que pra começar os gols que a gente perdeu, mano... Isso foi o pior, mano... Porque tipo assim... O... 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 E outra coisa... E outra coisa... Mano... Tipo... A nossa seleção conseguia jogar até bem no meio de campo... Mas na hora que ia pra área... Mano... Os caras sempre queriam entrar por dentro... Não sei o que que os caras tinham que... Os caras queriam entrar sempre pelo meio... Queriam entrar pelo meio... Eles queriam entrar pelo meio... Tipo... O negócio tá abarrotado de jogador lá... Vão passar no meio deles... Tipo... Em vez de... Sei lá... É... Mas vou falar um bagulho pra tu... Outra coisa que eu fiquei bolado... Tava com medo do contra-ataque... Beleza... Mas então... Por que que ao invés de ficar carregado na bola... E tentar entrar pelo meio... A hora que abrisse um pouquinho a defesa... Não chutava no meio... É... Então... Foi meio sem lógica... Tinha que chutar... Mas o que acontecia... Os caras chegavam lá em frente... Aí tinha uma muralha de jogador... E ficava pensando... O que que eu faço aqui... Aí os caras já se organizavam... E... Pronto... E não tinha mais o que fazer... Perdi a jogada... Mas vou falar um bagulho pra tu... Ah... Aquele... Desgraçado... Quem? Morre... Porto A... Ah... O melhor... O que que o maluco... Nossa mano... Não... Ele fez umas defesas ali... Que tava... Que foi bolado mesmo... Acho que duas defesas que ele fez ali... Era pra ser gol... Tipo assim... Era pra ser muito gol... Que foi aquele chute lá... Do Neymar lá... No ângulo... Ele já é bom no... No FIFA... Já é o pessoal... Mano... E sem zoeira velho... Brasil... É marcado... Tem que ser... A gente não se nape de volta... Ali a gente foi sabe o que... Falta de posicionamento... Pra chutar no gol... Porque as bolas sobravam muito fácil mano... No rebote... Muito fácil... Então... A gente perdeu fácil... Fácil ali uns... Que... Oi... Que... 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 Caralho... A Colômbia também foi eliminada mais uma vez né... É... A Colômbia... Porra... Agora... Porra... Cês... O Paulo tava no... Aqui agora... É que eu to vendo... O meme aqui do... Do... Rodrigo chorando, tá ligado? Eu lembrei. Pô, e outra coisa, outra coisa. Eu lembrei que eu nunca pude chorar. Caralho, eu coloquei segunda machuquinha. Aí, ó, tá botando até bolo, Galvão. Porra. Ninguém aguenta mais. Galvão. Vai se puzer, cara. Galvão, babau do Neymar. Eu não, cara. O que eu fico bolaco. O Randal é que ele é macumbeiro, viado. Seu contra o Brasil. O Brasil perdeu, empatou, tá ligado? Pode falar. Eu tava torcendo pra Alemanha desde o começo. Aí, galerinha, bora lá stalkear o Randal e xingar ele de tudo quanto é nome, porque ele é vacilão. Eu não tô em nada, não, tá? Aê, não, moral. Fiquei bolado. Vai, Alemanha. Vai 7x1 antes do jogo. Mano, mas sim, Zueira, eu tava acreditando muito que o Brasil ia ganhar, viado. Porra. Foi a Copa que eu criei mais... Pesques me passava mensagem, mano. Foi um jogo que eu perdi de 2x1 e outro jogo que eu ganhei no PES da Bélgica. Os dois jogos contra a Bélgica. De 2x1. Os dois a 1 queriam me dizer alguma coisa, tá ligado? Nossa! E o pior foi os filhos do Thiago Silva. Os filhos do Thiago Silva torcendo pro 2x1, tá ligado? Só que foi ao contrário. É, nossa, é muito 2x1, velho. Tô muito pra isso aí, tá ligado? É um minate aí, tá ligado? Os dois filhos dele falaram dos 2x1, tá ligado? Só que não falou também pra qual seleção seria. Eu acho que na mente deles tava o Brasil, tá ligado? Eu perdi de 2x1 pra Bélgica no Amistão, no PES e ganhei na final da Bélgica de 2x1. Olha que coisa, né? O Thiago Silva ficou falado de 2x1. Olha que coisa! O Brasil teve dois pênaltis claramente não marcado e a Bélgica teve uma falta claramente não marcada. Olha que caralho! Começar as hipóteses de retardada. É a mesma coisa que falar que o Exo tava vindo porque o Brasil empatou no primeiro jogo, tá ligado? Tá tendeu azar aquele carinha lá, mano. Nossa! É, na moral, aquele que fez ser do caralho. Tomara que a... Tomara que a Copa seja no Japão, tá ligado? Que é pra ele não ir. Porra! É, mas na moral, maluco, ele deve ter estudado muito na vida dele. Nem zoeira, parça. Engenheiro espacial, viado. Porra! Na moral, falou pra vocês, rapaziada. Boa noite aí. Boa noite aí. Falou. Valeu. E só um recado. O Brasil perdeu porque jogou mal pra caralho. O Putinho não fez o que ele ia fazer. Nossa! Só um recado, só um recado, só um recado, só um recado. Caralho. Aí, velho. Eu achei que eu vou gravar porque ficou muito lindo. Puta que pariu. Pariu. Pera aí, grava. Um minuto? Será? Será que um minuto pega? Eu gravei... Eu gravei dois, mano. Um minuto acho que não pega, não. Vê se pegou aí. Ah não, um minuto? Tô muito lindo, viado, que a gente ia embora e a gente o resto não decolado. Ficou, mano. E também ficou foda pra caralho. Grava dois, vai. Caralho. Aquela penúltima curva ali, eu achei que ia errar a transição. Eu joguei certinho, mano. É que traguei. Também. Volta, 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 volta. Ih, é gay. Ih, é gay. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Oi. Meu ovo. Ô, o Fernando conseguiu gravar alguma coisa? Acho que ele meio que ficou malado. Acho que não. Um, 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 um. Desde o manhã queria gravar. Eu fui... Aham. Pra dar uma olhada. O cara já tá programando isso na semana toda. Ele marcando aí daquele dia. Não, sexta-feira. Agora, bora jogar, bora jogar. Eita porra. Tá por fora. Ah, eu tô vendo o Femi aqui há três dias atrás. Aí fecha a lista dos eliminados da Copa. Aí tá aquele meme lá do Bolsonaro. Pô, não tô de novo. Não, não tá. Dá até uma tristeza de ver isso, velho. Tava, tava esperando o Neymar. Fizeram o meme dos eliminados lá. Cristiano Ronaldo, Ozil, Messi. Faltavam só o Neymar ali. Sim. E Niesta também, né? O Iniesta lá do... Aham. Eu gosto de Drisco, mas... Tipo, eu curto mais Drisco que futebol. Mas futebol, por que pariu, mano? Isso é muita merda, mano. Eu também. Porra, então... Porra, Andal, seu carro tá sujo ou eu tô louco? Deve tá sujo pra mostrar essa. Acabou já a Copa. Pelo amor de Deus. O cara tava fazendo as 40. Ficava sujão, hein? Não, porque é que só tô nem pra tu, velho. É assim mesmo. O que? Tipo, pra mim tá limpo, tá ligado? Mas... Pra tu... Acho que eu tô em... Ah, eu tô triste com o Brasimar. Tô feliz porque... FH4 vai ter... Offset, né? Vai ter o quê? Aí, voltei. Offset. Não entendi. Vai ser coisa de Deus. Não, cara. Offset. Offset? Que isso aí não. Que porra é esse? Pô, o cara não sabe quem tem Offset, mano. As rodinhas pra fora. Talinha. Gostosa. Ahn. Speed. Sério? Tu vai poder botar a rodinha pra fora? Pô, você não sabia disso nada? Não, não sabia eu não, tá ligado. Offset. Sabia que era rodinha pra fora, mas... Ah, e nós falou... Ué, nós falou lá pra você. Eu falo lá no grupo, mano. Puxa um outro circuito aí, Randoso. Olha o carro do Randall. Saiu do barro. Do Forza Horizon 4 aí. Pô, nossa. Não sei nem o circuito daqui, mano. Eu só sei esse, mano. Também não. Eu não sei, mano. Vamos fazer o pequenininho ali, ó. Pequenininho ali perto. O que? Quê? Aqui vem os vídeos doando também. Os vídeos doando, o Netsuit doando. Doar pra Netsuit doar. Doar pra Netsuit do que botar. Caramba. Peguei. Eu ouvi esse tipo de V8, hein? V8 é vida. Tô falando, mano? Pior que tem uns caras que fazem drift e eles ficam com essas viadagens. Não, que V8 não pode, não sei o que. Deixa que você não chune o V8. V8 é vida, mano. Aí o cara pega um V8 e o que ele faz? Mete um biturbo com um lag lá na casa da desgraça. Pega um V8 e quer fazer o carro do Ken Block. Aí não dá. Né, Randal, agora você vai comprar o Horizonte 4? Se o Ken não comprar, eu vou comprar. Hã? Eu tô pensando em pegar aquele Game Pass lá de 15 contos só pra eu ver como que o jogo é. Aí estiver bom mesmo. Também, mano. Tô falando que é viável, tá ligado? Mais viável, na verdade, que eu tinha. Pelo menos dá pra ter o jogo por mês. Dizentos e poucos em uma versão completa. É, e depois você nem curtiu o jogo, tá ligado? Não, mano, assim, até porque eu não acho que o jogo... Olha, tô me mantendo... Confesso que, assim, do clipe até agora, eles tiveram só notícias boas, entendeu? Então tá me deixando positivo sobre o jogo. Quando eu vi o clipe, eu pensei... Agora, assim, já tá mais interessante, entendeu? Principalmente com esses negócios aí de... Essas novas modificações aí que eles falaram e tal. Tô achando que é... Já que esse... É, em termos de customização, assim, aparentemente, é o mais inovador. É, tipo assim, o que eu fiquei alegre, tipo assim, era uma coisa que a galera pedia já e os caras resolveram colocar. Entendeu? Tem coisas assim que eu não ligo muito, mas, tipo, eu achei legal que, tipo, os caras ouviram a comunidade. Tá ligado? E tinha uma coisa assim que a galera nem tinha mais esperança que a T, tá ligado? Mano, eu queria que o Forza deixasse a gente sair no alto. Então, eles falaram que essa é a intenção mesmo. E, rapaz... Ah, eu caí só de sessão, só. Vamos ver se a gente volta aí. E aí, tipo... E aí, tipo... Preciso só entrar de novo na sessão dele. Andoso... E aí, tipo... 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 E aí, pessoal, vamos aqui com Fair Lady Z. E aí, tipo... E aí, tipo... E aí, tipo... O Fair Lady Z com o motor RB26... O que aconteceu com os meus caros colegas? Vamos ver se o Canon nos atende. É, pessoal Deu um erro aí Outra vez nós continuamos aí Eu vou continuar Live lá no Mixer Quem não me segue pode me seguir lá no Mixer também Mixer.com Barra Matheus Matos Minha Gamertag Cadê ela? Minha Gamertag aí Só colar lá Que tamo junto Beleza? Tem isso aí, pessoal Encerrando aqui Até a próxima